Foi levado para a delegacia de Mantena um homem que foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Olha pra você ver. Olha lá o tantão de dinheiro. Duas de duzentos, olha lá. É, mas dinheiro não se surpresta não, Lamonê. Isso não leva ninguém em lugar nenhum, não. Prospera, não. Prospera, não. Melhor a gente ganhar a nossa nota de 10, abençoado por Deus, que ganhar isso aí, ó. É. É. Essa ocorrência policial foi na cidade de Nova Belém. Durante a abordagem, o suspeito, de 32 anos, contou pra polícia que havia comprado entorpecentes aí, ó. Depois de buscas serem realizadas, dentro de um imóvel, né? Aí foi aprendido tudo isso aí, ó. Nove pedras de crack. Aí alguém fala, ah, mas é pouco. Só nove, ó. Cruz credo. Ué. Pra mim é muito. Aproximadamente mil seiscentos e sete reais um celular. É porque o dinheiro é o seguinte. Se não comprovar a origem dele, meu amigo, a polícia leva. Um celular, tem que ter nota fiscal. E se tiver, mesmo tendo nota fiscal, se tiver sendo usado pra fazer trem errado, leva também. E outros materiais destinados à fabricação e comercialização de drogas. Aí, ó. Lá em Nova Belém, ó. Pertinho também lá, né? Olha. Cruz credo. Deus é mais.